Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, estamos a celebrar o mês de Maio, que é um mês dedicado à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e talvez seja uma boa oportunidade nós aprofundarmos a nossa relação com a Nossa Senhora e procurar que esta relação seja uma relação justa, autêntica. A primeira coisa que me ocorre dizer, e que às vezes é confusão para as pessoas, é dizer que Nossa Senhora não é uma deusa, Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, e Jesus é o Filho de Deus e, portanto, ela é a Mãe do Filho de Deus, é a Mãe de Jesus. Nesse sentido, quando os nossos irmãos evangélicos às vezes nos dizem que nós adoramos imagens, pois obviamente que nós não adoramos Nossa Senhora porque ela não é deusa, ela é uma de nós, ela é a Mãe de Jesus e por isso nós dizemos que veneramos Nossa Senhora e é uma consideração de amor pela Mãe de Jesus, que também é a Nossa Mãe. Um segundo aspecto importante sobre Nossa Senhora, que às vezes as pessoas têm dúvidas, é que Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora de Fátima, que nós agora vamos celebrar em breve o dia 13, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Ramelau, é a mesma pessoa, não são diferentes senhoras, não são diferentes pessoas, é a mesma pessoa, é a Mãe de Jesus, que ao longo da história foi aparecendo em diversos lugares. E é importante recordar isso, porque muitas das vezes as pessoas pensam que pode não ser a mesma pessoa. Também há algumas considerações sobre Nossa Senhora, a Nossa Mãe. Nós dizemos que Nossa Senhora nunca pecou, portanto é um ser humano como nós, não é uma deusa, é um ser humano como nós, mas teve o privilégio de ter feito sempre a vontade de Deus. Nela não há mentira e Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade, que leva à vida. Em Maria nunca houve mentira e, portanto, ela nunca cedeu às tentações do pai da mentira. Por isso dizemos que Maria nunca pecou e dá-nos um grande exemplo de que é possível viver uma vida humana sendo fiel à verdade do seu filho. Finalmente, porque nunca mentiu, a grande mentira que é a morte, a grande mentira que o pai da mentira usa para nos manter com receio e com medo e sensíveis à sua vontade, essa mentira que é a morte também não afetou Nossa Senhora. A Igreja define que Nossa Senhora não morreu, Nossa Senhora, nós celebramos a dormição Nossa Senhora, ela foi assumida pelo seu filho em corpo e alma ao céu e, de alguma forma, isso celebra a glória, a alegria, o êxito da ação salvífica de Jesus na vida do ser humano. É possível viver uma vida em fidelidade a Jesus, é possível viver uma vida em fidelidade à sua vontade e Maria deu-nos um grande exemplo. E a presença de Maria na nossa vida é uma presença muito oportuna. Jesus disse na cruz a João, João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Temos Maria como nossa mãe. E esta presença de Maria como nossa mãe é uma presença que nos é favorável. É bom ter uma mãe que nos conhece, é bom ter uma mãe que intercede por nós, que está atenta ao nosso sofrimento, mas também está atenta aos nossos sonhos, às nossas alegrias. Recordemos Nossa Senhora naquele episódio tão bonito das bodas de Caná. Foi ela que se apercebeu que faltava o vinho naquele casamento. Há tantos casamentos onde já falta alegria, há tantas vidas onde já não há alegria. Nossa Senhora, que é a nossa mãe, está atenta quando falta essa alegria, quando falta essa paz, quando falta essa harmonia. E depois é a segunda missão dela. A primeira é estar atenta à nossa vida. A segunda missão é levar-nos ao seu filho. Foi ter com o filho e disse-lhe, não têm vinho. Esta é a missão de Maria na igreja e é a missão de Maria na nossa vida. Saibamos nós, com a docilidade de filhos, ter um grande apreço, uma grande confiança nela. Porque Maria não vem para nos salvar. Maria vem para nos levar ao seu filho, que é o Salvador. E grande intercessor é ela porque é capaz de sentir e conhecer aquilo que nós somos, porque ela também é verdadeiramente humana como nós. Neste mês de maio, ao rezarmos o terço, peçamos a graça, a Nossa Senhora, que nos coloque com o seu filho, ou seja, que nos torne íntimos ao seu filho e que, na presença do filho, possamos também nós alegrarmos-nos por ter a mãe que temos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto